Para o automotivo, tudo o que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338. Fora em 3255 5076. 3255 5076, em Rolândia. Rainha do Lar, tem tudo pra presentear. Utilidades domésticas, brinquedos também. E material escolar. Na Rainha do Lar, os preços você vai encontrar. O presente ideal, qualidade total, tudo o que vai agradar. Rua Saguaragi 177, Vila Oliveira, Rolândia. Presentes para casamentos, é na Rainha do Lar. Farmácia Prima Flora. Manipulação de fórmulas, homeopatia, nutrição esportiva e veterinária. Qualidade e amor por você. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue três dois cinco cinco vinte e três vinte e sete. Aqui tem mais qualidade, promoção para o dia a dia. Tido língua domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, loca a pele, dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, loca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, loca a pele. Olá, boa tarde. Está no ar o nosso Fatos e Notícias e você verá nesta edição. Você que precisa fazer a declaração do Imposto de Renda, deve se preparar já para não deixar para a última hora. Falta de vagas no cemitério da nossa cidade é causa de exumação e falta de respeito com quem já deixou este mundo. Muitos buracos na Vila Oliveira fazem com que moradores fiquem nervosos e revoltados e saibam as principais mudanças da reforma previdenciária e também as suas consequências. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Música Tá, e estamos chegando com o nosso Fatos e Notícias. Sempre muita informação da nossa cidade, de toda a nossa região. Nossa transmissão também está simultaneamente através da nossa página do Facebook, onde você pode deixar também o seu recado, a sua reivindicação, o seu elogio, enfim, participar ativamente. Ou também através do nosso WhatsApp que já está aparecendo aí no seu vídeo. É um prazer também ter como telespectador todas as pessoas das cidades vizinhas, como Arapongas, Apucarana, Cambé, Londrina, Primeiro de Maio, Sertanópolis e tantas outras cidades que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos e participando sempre aqui desse espaço que é todo de vocês. Um forte abraço a todos os rolandenses que estão fora da nossa cidade, mas ligadinhos aqui no nosso canal para saber todas as informações da cidade e da região. Então vamos lá. Olha, uma residência foi arrombada ontem no Jardim Primavera aqui em Rolândia. O proprietário disse à polícia que se ausentou por algumas horas. Quando retornou, encontrou a porta da sala quebrada e foi levado do local um celular Moto G6 Plus e R$ 60,00 em dinheiro. A polícia realizou buscas, diligências, mas nada foi localizado até o momento e um boletim de ocorrência foi registrado. Se você souber, tiver alguma informação que possa levar até os objetos ou até mesmo os meliantes, ligue para 190. E vamos conferindo as principais informações do Brasil e do mundo. Uma mulher foi atingida por pedaços de uma varanda na rua João Lira, zona sul do Rio, na noite desta quarta-feira. Ela foi socorrida por populares e levada ao Hospital Miguel Couto, no mesmo bairro. Identificada pelos bombeiros como Larissa Rezende, de 20 anos, a vítima teve traumatismo craniano e um ferimento no braço. Ela passou por operação e seu estado de saúde era grave. O desabamento foi num prédio residencial. Larissa estava em pé, embaixo, e foi a única vítima. A defesa civil do Rio foi ao local e fez uma vistoria no prédio para, se necessário, determinar a interdição. A delegacia do Leblon investiga este caso. Três moradores de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, gravaram um vídeo de um tornado. Eles estavam na localidade de Santa Isabel, quando presenciaram o fenômeno. O Somar Meteorologia confirmou que o vídeo se trata de um tornado. O assistente de coordenação de uma escola, Douglas Cantarelli, conta que estava com dois amigos, os irmãos Fabiano e Cristiano Costa, pescando, quando presenciaram o fenômeno. Ele ainda relatou que, depois disso, ocorreu uma pancada forte de chuva. Plantação de bananas debaixo d'água, suínos sendo vendidos pela metade do preço, dificuldade de locomoção até a BR, e problemas para escoar o que foi produzido. Com o estado de emergência decretado há cerca de dez dias, Nova Mamoré, em Rondônia, distante cerca de 30 quilômetros de Porto Velho, tenta encontrar soluções para os transtornos causados pela cheia do Rio Madeira e seus afluentes. Muitas estradas que ligam a zona rural à cidade de Nova Mamoré estão alagadas. O local mais afetado é a Vila Murtinho, às margens do Madeira. No local, 16 famílias já tiveram que sair de casa. Uma reunião foi realizada com representantes dos órgãos públicos do município para debater a criação de um plano de contingência. Após a elaboração deste plano, a administração de Nova Mamoré pretende pedir o reconhecimento em nível nacional da situação de emergência, declarada localmente no dia 25 de fevereiro, e com isso solicitar recursos financeiros para apoio aos moradores afetados. Um taxista e uma motocicleta se envolveram em um acidente de trânsito no Mato Grosso. O taxista seguia pela avenida Idemar Riede, bateu em uma moto no cruzamento com a rua Palmares e perdeu o controle da direção, acabando parar dentro de uma oficina mecânica. Por pouco ainda não atingiu um carro que estava parado no interior do estabelecimento. As causas do acidente estão sendo investigadas. O motociclista sofreu alguns ferimentos e foi levado para a unidade médica dito pelo corpo de bombeiros. Já o motorista do táxi não se feriu. Tá aí, portanto, e olha, ontem um jovem de 18 anos foi preso suspeito de tentar envenenar a família com chumbinho, envenenar a família inteira. Isso aconteceu na cidade de Arapongas, na Vila Industrial. A mãe do rapaz procurou a polícia militar, afirmando que o filho havia colocado veneno de rato na comida preparada para o almoço. Ela contou que o filho é usuário de drogas e que na madrugada da quarta-feira ele chegou bastante alterado e acabou brigando com os pais. Por volta das 11 horas, a família foi almoçar e encontrou o veneno de rato misturado com o macarrão dentro da panela. Ainda conforme informações da mãe, o rapaz ainda deixou um bilhete com os dizeiros. Tô saindo fora desse barraco véio. Quando você morrer, eu venho para pegar a minha parte na herança. Logo após a denúncia, a polícia foi até a residência da família e prendeu o jovem que estava dormindo. A polícia ainda disse que ele estava com as malas arrumadas prontas para ir embora. Pois é, embora esperando a família morrer, né? O envenenamento. Olha o que faz a droga na vida da pessoa e da família, né? Imposto de renda 2019. Já está batendo aí nas nossas portas, né? Se você tem que fazer a declaração, melhor colocar essebo nas canelas. Vamos ver a matéria. Quem precisa declarar o imposto de renda já pode começar a reunir documentos e organizar a prestação de contas. Ter esses documentos reunidos facilita o preenchimento do formulário e garante que a restituição seja feita mais cedo. As pessoas vão lá, pagam uma consulta particular, esquece de pegar recibo, vai no dentista, esquece de pegar recibo. Todas essas despesas são dedutíveis. Então, só que é bom a pessoa durante o ano ir pegando, porque agora, vai fazer o imposto de renda agora em março. E não tem, vai lá, tipo, chega lá o dentista e fala, já encerrei meu ano, não tem como mais dar recibo. Então, pode acontecer isso. Então, pagou, já pede o recibo. Nesse ano, uma das mudanças é que seja incluído o CPF de todos os dependentes, independente da idade. As mudanças foram poucas. A questão do valor, né, seria superior a 28.559,70. Então, referente ao ano anterior, não houve muita variação, mas pouquíssima. E uma das alterações que teve para esse ano é a questão do CPF. O ano passado, pedia CPF de crianças acima de oito anos. A partir desse ano, todos os dependentes têm que pôr CPF. Ou seja, teve um filho no fim do ano passado, tem que pôr CPF, senão não é dedutado, não tem a, não recebe a restituição. Não é considerado, não é feita a dedução. A contadora relembra em quais casos deve ser feito o imposto de renda. Seria, né, os que receberam um rendimento superior a esse valor que eu falei, de 28 mil, pessoas que parte rural. Então, vamos falar, atividade rural que teve um rendimento acima de 142 mil, isento, por exemplo, um rendimento que não é tributado. O que é um rendimento que não é tributado? Um rendimento de caderneta de poupança. Vendeu uma casa e teve um lucro acima de 40 mil, tem que fazer a declaração. Pessoas que tinham, no final do ano passado, somando-se os bens, que fossem superior a 300 mil. Então, assim, são várias coisas. Então, o ideal seria, as pessoas que têm dúvida, procurar um escritório de contabilidade e tirar essas dúvidas. Ela te explica pra gente qual o prazo desse ano aí, pra fazer o imposto de renda. Olha, o prazo encerra-se mesmo, dia 30 de abril, né, às 23 horas, 59 minutos, né. Então, não é meia-noite, um minuto antes da meia-noite, tá. E, assim, já está, o programa já está, né, já pode ser feito o download lá do programa. E, só que a entrega vai ser a partir do dia 7 de março, a partir das 8 horas. Então, esse início de março, ainda ninguém vai conseguir transmitir a declaração. Explicando pra população, o que que acontece com quem não fizer o imposto de renda? Paga uma multa? Como funciona? O seguinte, as pessoas que estão, a gente até fala, dentro dos obrigados a entregar a declaração, se não entregar, vai ter uma multa de pelo menos 165 reais e 74 centavos. Ou, se essa pessoa estava dentro dos obrigados a entregar e tinha imposto de renda, quer dizer, vai ter imposto de renda a pagar, ainda é 20% desse valor. Tá aí, portanto, e olha, na tarde de ontem morreu a jovem Vanessa Prado, que foi atropelada no início da madrugada do último domingo, dia 3, na cidade de Arapongas. A jovem teve morte cerebral constatada por volta das 3 horas da tarde, nas dependências do Hospital Ompar, que permanecia internada desde o acidente. Vanessa havia participado de um evento religioso na cidade de Arapongas e deixava a igreja São Vicente Palotti, quando foi atropelada brutalmente por um veículo saveiro, que trafegava na contramão da rua. O condutor do automóvel, identificado como Rodrigo dos Santos Batistone, Batistine, perdão, de 19 anos, não prestou socorro à vítima e está foragido. A polícia está à sua captura e, pelo jeito, é um jovem que gosta de beber bastante e dirigir também, né? Causando aí a morte da Vanessa. Vanessa que deixa aí três filhos, uma jovem de 16 anos, um menino de 12 anos e uma criança de apenas 6 anos. Está aí a foto da Vanessa, linda ela, né? Pois é, o namorado dela, que é o professor Dan Machado, aqui da cidade de Rolândia, inclusive postou em sua rede social um comunicado hoje pela manhã e a gente se solidariza com ele, viu, Dan? Um beijo grande aí no seu coração, que Deus possa confortar nesse momento de dor, de tristeza, a você, aos filhos, aos familiares. E ele deixou um comunicado dizendo que a família é lutada pela dor e pelo sofrimento, né? Da perda da Vanessa. E agradece a todas as emissoras de TV e rádio, mas eles estão impossibilitados de dar qualquer depoimento, mesmo porque o momento agora não os permite, né? Não tem nem como falar mesmo. E todos os amigos, familiares, estão convidados para o velório, que será em Lerroville, provavelmente no início da noite desta quinta-feira. A demora para o início do velório da Vanessa é que os aparelhos ainda não haviam sido desligados ontem à tarde porque havia possibilidade de fazer a doação de órgãos. Então, como havia essa possibilidade ainda de fazer captação de órgãos, os aparelhos, mesmo ela tendo a morte encefálica comprovada, os aparelhos não foram desligados para haver tempo hábil para coletar os órgãos e assim poder transplantar e ajudar outras pessoas. E assim a Vanessa continuará viva no coração de outras pessoas e continuar a fazer o bem. A Vanessa salvou a vida do Dan de várias formas, inclusive fisicamente, nesse acidente. Agora poderá ajudar ainda mais pessoas com a doação de órgãos, que ela possa ser um exemplo de vida e santidade, de amor e doação. É o Daniel Machado que escreveu em sua rede social e a gente se solidariza com ele e com todos os familiares nessa hora de dor. Que Deus tenha compaixão de quem fica, porque a Vanessa com certeza vai ser uma estrelinha ao lado de Deus. Não tenhamos nem dúvida disso. Vamos lá, vamos trazer o nosso mercado financeiro. O dólar comercial abriu o dia de hoje a R$ 3,78, o euro a R$ 4,32 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,21%. E daqui a pouco nós vamos ver falta de vagas no cemitério municipal. Eu, Raul Gil, apresento Momento Saúde Oral Sim Implante. O que é um implante dentário? Implante dentário é um pino de titânio que substitui a raiz de um dente natural, ou seja, a parte que fica abaixo da gengiva. Para substituir um dente por completo, é necessário também a colocação de uma prótese dentária. Esse conjunto, implante mais prótese, é o que substitui um dente por completo, restabelecendo a função mastigatória e a certeza de um sorriso perfeito. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Olá pessoal, toda segunda-feira tem o nosso programa, programa do Renato Sartori. Informações, entrevista e opinião. Sempre aquela conversa franca em prol do município. Não perca todas as segundas-feiras após o Diário 27. Espero você! Chegou em Rolândia, o condomínio clube mais esperado do ano, o residencial Terra de Santa Cruz. Apartamentos a partir de 117 mil reais, com a maior área de lazer da região. Com piscina, quadra de esportes, churrasqueiras e muito mais. Possibilidade de financiar sem entrada. Está esperando o quê? Venha fazer sua simulação e garantir o seu apartamento. Mais uma obra da LBX. Já estamos de volta e eu quero passar um recado super importante. Olha, as lâmpadas queimadas, que hoje são de responsabilidade do município aqui da cidade de Rolândia, demora muito para ser feita a manutenção ou troca. E muitas pessoas ligam para cá fazendo reclamação, passam mensagem de vários locais onde tem lâmpadas queimadas, lâmpadas quebradas, ou seja, postos que não tem a iluminação. Mas agora a Secretaria da Infraestrutura disponibilizou um telefone que as pessoas podem ligar e passar o endereço certinho de onde está com o problema. E uma empresa especializada vai em 48 horas resolver o problema. A gente imagina que com essa atitude, né, que começou desde o início já de janeiro, os problemas de trocas de lâmpadas serão solucionados muito mais rapidamente. Perdão. 3906-11-12. 3906-11. Mas preste atenção. Toda vez que você for ligar para este número para fazer a reclamação de uma lâmpada queimada ou quebrada, você precisa ter já em mãos o nome da rua, número da casa ou próximo da onde se encontra o poste com a lâmpada queimada e também o nome do bairro. A solicitação vai ser encaminhada para uma equipe que tem até 48 horas para realizar essa manutenção. Esta mesma equipe faz vistorias em todas as ruas da cidade de Holândia sempre. Mas é claro que nos bairros conta, é claro, com o apoio dos moradores para agilizar os trabalhos. Então vamos ligar. Olha, o telefone 3906-11-12 já está aí no seu vídeo. É a Secretaria da Infraestrutura. E o atendimento para essas solicitações das lâmpadas é feito das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde de segunda a sexta-feira. 7 da manhã até a 1, tá? Então não deixe aí de ligar e passar certinho o endereço e se o problema não for resolvido em até 48 horas entre em contato aqui com a gente porque daí nós ficamos responsáveis em avisar essa empresa se acaso essa parceria com a Prefeitura não estiver dando certo, tá? Então se você ligou lá, deixou o endereço certinho, deu 48 horas, não foi feita a substituição da lâmpada entre em contato aqui com a gente ou passe mensagem que nós vamos comunicar à empresa responsável, tá certo? As principais informações do nosso estado você acompanha a partir de agora. Três mulheres ficaram feridas em um acidente na PR-151 na entrada de Ponta Grossa nesta quarta-feira. O carro em que elas estavam aquaplanou em uma ultrapassagem a um caminhão. A um motorista perdeu o controle e bateu em uma árvore. O veículo ainda atravessou a pista e foi parar na canaleta do outro lado da rodovia. As três voltavam de Castro. O corpo de bombeiros informou que muitos acidentes acontecem no trecho por falta de cuidado dos motoristas. Um policial militar de folga foi baleado ao reagir durante uma tentativa de assalto em Campo Largo. O tiro atingiu a perna dele, que foi encaminhado ao hospital do Rocio. O policial de 33 anos, que estava de carro, parou para pedir informação para um grupo de oito pessoas, perto de um posto de combustível na BR-277. Uma das pessoas apontou uma arma e deu voz de assalto ao policial, que reagiu e trocou tiros. O policial trabalha em uma função administrativa no comando da Polícia Militar de Curitiba. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Um homem de 89 anos foi atingido por uma bala perdida durante um baile em Foz do Iguaçu. O idoso foi ferido de raspão no rosto, depois que o projétil atravessou a orelha dele. O disparo tinha como alvo um jovem de 24 anos, que também acabou ferido. Ele foi atingido por três tiros disparados por ocupantes de uma moto, que passou pelo local pouco antes. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que um homem armado entra por um corredor da casa noturna, atira e atinge o idoso, que tenta se proteger. O idoso foi socorrido e levado para unidade de pronto atendimento por funcionários da casa noturna, que o tiraram do local pelos fundos, antes do SEAT ser acionado. A polícia informou ainda que durante o socorro, o jovem ferido mentiu o nome por ter um mandado de prisão expedido contra ele. Ele foi reconhecido pelos policiais militares, que foram até o hospital para registrar o caso e preso. Nenhum suspeito fazer disparos foi preso. Um veículo Fiat Siena ficou tombado na pista após um acidente envolvendo outros dois carros no Parque Ouro Verde, em Londrina, na avenida Wilson Churchill. No carro estava uma criança que não ficou ferida e o motorista que teve um corte na cabeça. Ele foi atendido pelo SEAT, mas recusou o encaminhamento ao hospital. O veículo Siena subia a avenida, quando atingiu a traseira de um veículo Volkswagen, que por sua vez atingiu um Corolla que estava estacionado. Os condutores dos veículos não tiveram ferimentos. Na avaliação dos socorristas, o acidente foi causado por falta de atenção. Está aí, portanto, e olha, chegando aqui, Ricadinho, para mim, que eu quero passar para todo mundo, porque é uma ótima pedida. Olha, está chegando o Dia Internacional da Mulher, e nada melhor do que você presentear a quem você ama com muito bom gosto. E aqui em Rolândia nós temos a NN Orquídeas e Plantas Ornamentais. Que tal presentear aquela pessoa tão especial da sua vida, a mulher da sua vida, com uma linda orquídea? E só quem é produtor de orquídeas pode, é claro, vender a algum preço pequenininho. Lá na NN Orquídeas e Plantas Ornamentais, você vai encontrar uma variedade enorme de orquídeas, com cores variadas, tamanhos também. Tem aquela pequenininha, gente, eu sou apaixonada. A pequenininha é muito fofinha, ela até não faz um grande volume, mas ela é tão bonitinha que, olha, vale a pena você presentear. A NN Orquídeas e Plantas Ornamentais fica na Avenida Castro Alves, 1991. Telefone de lá é o 3256-1550. Um grande abraço aí ao seu sujo, a toda a sua família, né, trabalhando incansavelmente pela gente, né, e trazendo essas coisas lindas. Se a casa não tiver abaixada a porta, estiver fechada, você pode chamar ao lado, né, Porque às vezes é hora de almoço, seu sujo e fecha um pouquinho, vai lá almoçar, volta, né, ou ligar pra lá e fazer também a sua encomenda, que eles fazem a entrega. Vá até lá, é NN Orquídeas e Plantas Ornamentais. Há tantos anos aqui na nossa cidade, né, trazendo cor e beleza pra nossa vida. Maravilha. Vamos lá, olha, a falta de vagas no cemitério. Notícia meio antiguinha, né? Pois é, essa notícia já foi dada desde a época lá do ex-prefeito Johnny Lema, muito antes dele ser caçado, essa notícia já era dada. Só faltam oito vagas no cemitério. Cemitério esgotado, não tem mais vagas para enterrar. Pois é, e como é que vem fazendo nos últimos seis, sete anos, hein? Que incrível, né? Pois é, vem fazendo, é desenterrando o defunto, minha gente. Vamos ver a matéria. O luto por si só é um momento muito doloroso pra família e amigos. Agora imagina passar por ele sem ter um local para enterrar seu ente querido. Ou mesmo enterrar e ao visitar, saber que o corpo foi exumado. Uma moradora passou por isso ao visitar o túmulo do irmão. Ao chegar no lugar, o túmulo estava com o nome de outra pessoa. Mesmo a compra do terreno ter sido perpétua. Flávio, aconteceu uma coisa estranha. O meu irmão faleceu já tem três anos, vai fazer quatro anos. E essa semana eu fui no cemitério, na cova dele, pra visitar. Cheguei lá, não é mais ele que tá lá, tem o nome de uma outra pessoa no túmulo dele. Será que isso é possível? Eu não entendi, nem a gente entendeu. Porque a gente compramos o terreno. Só que daí eu cheguei lá pra visitar, não tá o nome dele. Tá o nome de uma outra pessoa no túmulo dele. Ainda a minha esposa falou, acho que você errou o lugar. Eu falei, não, eu não erro porque fica na mesma direção do túmulo do meu pai. Então eu fui diretinho lá. Cheguei lá, a cova dele normal, tudo perfeito. Só que tá o nome de uma outra pessoa. Será que enterraram outra pessoa lá junto? A falta de vagas no cemitério municipal vem sendo discutida há tempos. A superlotação e a falta de espaço para novos túmulos preocupam os moradores. Recentemente, duas pessoas falecidas em Rolândia tiveram que ser enterradas em Londrina. O que resta como opção são as gavetas. Em algumas, apenas o primeiro nome do falecido. Outras, nem o nome tem. Estão fechadas apenas com uma data. A falta de vagas dá poucas opções à família. O que resta é um adeus sem o mínimo respeito humano. Outro ponto é a exumação de corpos. Uma opção encontrada pela prefeitura para solucionar o problema. Túmulos antigos e sem manutenção estão sendo demolidos e corpos exumados. A prefeitura dá o prazo de 20 dias após a divulgação para essas famílias encontrarem uma solução. Muitos familiares estão reclamando da atitude da prefeitura. Enquanto isso, um novo cemitério aguarda um laudo do IAP para dar continuidade à obra. Hoje visitamos o lugar e o que vimos não foi bom. E a situação aqui no terreno escolhido, onde será o novo cemitério municipal, também não é nada boa. Enquanto ele não é oficialmente inaugurado, como vocês podem ver, a situação aqui é precária. O mato tomou conta do lugar e a única construção onde eles iam começar o novo cemitério está toda depredada. Eles levaram as telhas, vidros e tudo está a Deus dará. Enquanto no antigo cemitério faltam vagas, a que sobra abandone descaso. Juntando a obra, mais o terreno e toda a pavimentação que foi feita para chegar no novo cemitério, foram gastos em torno de 2 milhões de reais. Sem o laudo do IAP, o novo cemitério está longe de ser oficialmente inaugurado. Enquanto toda a questão burocrática não termina, a população questiona. E se eu morrer hoje, onde serei enterrado? A resposta, só familiares e amigos saberão. Como se não bastasse a perda, terão que lidar com mais essa questão. 2 milhões. 2 milhões de reais. Não é 2 mil não, minha gente. É 2 milhões de reais. É o que foi gasto para chegar nisso aí que vocês acabaram de ver. Nesse matagal que vocês acabaram de ver. Essa é a política da cidade de Rolândia. E vai falar o que? Hum? Desrespeito, né? Desrespeito muito mais a quem já foi enterrado do que com quem está vivo. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de homenagem? Vamos falar de homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vamos falar de coisa bonita, coisa que realmente vale a pena. A homenagem está sendo preparada lá no ponto da sapatilha. Para todas as mulheres, na semana do Dia Internacional da Mulher. Olha, você pode aproveitar para comprar sapatilhas, rasteirinhas ou mules com preços imbatíveis. Qualquer par por R$ 29,90 ou se você preferir, três pares por R$ 85,90. Você pode ir lá conhecer a loja e apenas indo conhecer a loja sem comprar nada, você já ganha um cupom para participar do sorteio com vários prêmios. Olha só, a sua visita já dá o direito a preencher um cupom, é de verdade, tá? Mas se você resolver comprar alguma coisa, cada produto comprado na loja, você terá direito a preencher mais dois cupons. Olha só que maravilha! Dando muito mais oportunidade de você participar e de ganhar os prêmios. Vá participar e chame também os amigos, as amigas. Vale a pena você ir lá. Olha, no próximo sábado, dia 9 de março, o Ponto da Sapatilha estará servindo um delicioso café da manhã para todas as clientes e os clientes também. E no final do dia, lá pelas 4 horas da tarde, será realizado o sorteio. O Ponto da Sapatilha mandou a cesta, a cesta linda aqui ó, pra mim. Olha só cada modelo, gente, lindíssimo, não é mesmo? Lindas, maravilhosas. Essa azul é um charme, gente, maravilhosa. A preta com vermelho também é linda, né? Olha, o sorteio, né, você vai lá, preenche. Só de fazer a visita, você já vai ganhar um cupom. Comprou, ganha dois cupons, tá ok? Olha, o primeiro prêmio será um vale-presente, que é como esse que eu tô segurando aqui, que dá o direito de você escolher. Entre os 150 modelos lá da loja, você pode poder escolher qual você quiser, tá? O segundo prêmio é um par de sapatilha. O terceiro prêmio é um par de rasteirinha. O quarto prêmio é um par de molho. Olha, todos os quatro prêmios são fantásticos, excelentes, não é? Então não esqueça, olha, o sorteio será no sábado, dia 9 de março, às 4 horas da tarde. De manhã tem o café da manhã, delicioso, né? E você pode ir lá conhecer a loja, pode levar os amigos, pode fazer as suas compras, né? E às 4 horas da tarde tem o sorteio dos prêmios. Essa semana inteirinha você pode ir lá e preencher o cupom, tá? Se você não quiser comprar nada, não compra, é só ir lá visitar a loja, já vai preencher um cupom. Agora, se você comprar, quanto mais comprar, mais cupons vai preencher e mais chances você tem de ganhar. Deixa eu até pegar na minha mão, gente, tão linda que ela tá. Olha que maravilhosa, né? Linda, gente, esse tom de azul é fantástico. E essa aqui, preta com vermelho também, maravilhosa. Olha só, com uma saia linda, né? Olha, dá pra gente ficar na moda todo dia, com certeza, lá no ponto da sapatilha. É tudo de bom mesmo. E olha, muitos buracos. Ai, novela, né? Novela mexicana. A gente anuncia, parece que a gente tá anunciando todo dia igual. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma matéria, mas não é não. Desta vez, foram os moradores lá da Vila Oliveira que chamaram a nossa equipe para registrar a situação lá. Olá, Flávio. Olá a todos. E hoje nós estamos aqui na rua Yoshimatsu de Mura, aqui na Vila Oliveira, pra atender a solicitação da Karina. Ela é moradora aqui da rua e ela tava conversando comigo sobre os problemas que esse tanto de buraco vem trazendo aqui pros moradores. Um, inclusive, fica em frente à sua casa, né, Karina? Fala pra gente como que é conviver com isso. Ah, é muito complicado pra gente, porque por ser uma rua muito movimentada, por fato da escola ser perto, pra gente acaba sendo complicado a questão do buraco, de tudo, né, em si. Por não ter uma faixa, não ter nada, fica bem complicado pela questão das crianças, que eles ficam expostos a risco. Porque os motoristas não têm coração, eles passam do jeito que passam nos buracos. Se tiver terra, voa. Se tiver pedra, voa. Então, não tem, eles não têm, assim, compaixão e eu acho que deveria resolver o nosso problema, porque tá ficando cada vez mais difícil. Daqui a pouco não tem mais asfalto. Karina, você tava me contando que em dias de chuva a situação é pior, né? Conta pra gente como é. É bem pior, porque daí dia de chuva, além dos buracos, vem a água, né, que a gente tá passando. Então, os carros passam, se espirram a água, então é difícil mesmo, porque é que nem eu tava te explicando. Se fosse um buraquinho ou outro, não, mas a rua tá praticamente completa, não tem praticamente mais asfalto. Foi feito um recapeamento, um tapa-buraco, alguma coisa assim, só que já não tem mais. No mesmo lugar que foi feito, voltou o buraco novamente. Karina, você tava contando que, inclusive, quando eles fizeram esse tapa-buraco, né, eles só jogaram ali, mas não passaram a máquina, né? Que os carros já passavam e já tiravam tudo instantaneamente, né? Sim, foi feito o recapeamento, mas aí, conforme foi passando, eles foram jogando a massa e já foi, os carros passavam e foi tirando automaticamente. Porque não tem um ano de já estar nessa situação, imagina quando completar um ano. Então, tá bem complicado pra gente aqui a situação. O que você gostaria, então, como moradora aqui da rua, de deixar de recado aí pra nossa prefeitura? Eu gostaria que eles pensassem como se eles morassem aqui. Porque se a gente que é morador, a gente paga imposto, tem tudo essa questão de imposto, PVA, tudo quanto é coisa que a gente paga, a gente, no mínimo, tem que ter um asfalto decente. No mínimo, é um mínimo, do mínimo, é um asfalto decente porque a gente paga pra usufruir disso aqui. Principalmente perto de uma escola, né? Não, uma escola que entra às 7 horas da manhã, das 7 e 10, é que você já não passa mais. De tanto carro que tem, é uma escola muito conhecida na cidade. Então, a gente quer que alguém resolva o nosso problema, faça a faixa, faça as coisas, porque aqui é um local de muito movimento. Tá aí, portanto, e olha, eu queria passar alguns recados que vão chegando pela nossa página do Facebook, a Dona Aida Nogueira, dizendo boa tarde, boa tarde, Dona Aida, um beijo grande. A Cidaltino, o Kleber, nos acompanhando. O Rafael César, dizendo o seguinte, avisa o prefeito que já paguei meu IPTU, que é para usar bem usado, né? Não vou ler exatamente o que ele escreveu, não, tá, Rafael? Um abraço pra você. A Maria Silveira, dizendo boa tarde, boa tarde pra você também. O Edenilson, dizendo que estão desenterrando o familiar. É, realmente é difícil, é difícil, hein? Não é brinquedo, não. O Rafael, dizendo bem-vindo à Rolândia, eu sou a Universal. Enfim, né, Rafael? A Luzia Campos, dizendo boa tarde. E o Paulo José Raio, também, nos acompanhando. Um abraço a você, dentre outros recados também. Olha, eu queria dizer o seguinte, muitas pessoas têm ligado aqui no nosso programa, aqui na TV, né, pelo nosso telefone fixo, pelo celular, reclamando que não estão conseguindo assistir o nosso canal pela TV, que tem acompanhado através da página do Facebook apenas, né? É porque muitas pessoas não conseguiram fazer a sintonia automática. Nós tivemos que trocar equipamentos para ficar oficializados agora em canal 27.1 digital, com equipamentos melhores, mais potentes, muito mais modernos. Essa troca foi feita na sexta-feira, já faz uns 10 dias. Mas, com essa troca, as pessoas precisam fazer a busca automática de canais. Você tem que entrar no menu da sua televisão e pedir para sintonizar, para fazer uma busca automática de canais. Vai sintonizar o nosso canal, aqui o 27.1, e outros 15 canais. Na minha casa, chegou a pegar 20 canais, porque como agora todos os outros canais se tornaram digitais também, né, e trocaram também os seus equipamentos, vários canais estão sintonizando agora também aqui em Holândia. Então, você vai conseguir pegar a Rede Vida, você vai conseguir pegar a MTV, nós temos a MTV em Londrina, vai conseguir pegar, tem um canal de Apucarana também, que dá sintonia aqui, tem o nosso canal. Na minha TV, sintonizou 20 canais, gente, 20 canais digitais. Então, vale a pena você fazer também a sua busca automática de canais. Se você não sabe fazer, pede aí para o vizinho, pede para um amigo, liga aqui na TV, a gente vai tentando orientar você, né, mas é através do menu da sua televisão, você faz uma busca automática de canais e você vai conseguir sintonizar a gente e assistir, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato ou passe aí uma mensagem para a gente, tá certo? Olha, eu quero passar um recadinho da nossa LBX, que é a construtora de excelência da nossa cidade e que está fazendo o Condomínio Clube Terra de Santa Cruz. Você pode morar praticamente no centro da nossa cidade, a um quilômetro da Igreja Matriz, isso mesmo. Você vai morar num lugar de excelência, pertinho do centro, com todas as comodidades, em um apartamento lindo, super mega projetado para você e para a sua família. E ainda ter uma área de lazer fantástica, com piscina, furô, quadra poliesportiva, brinquedos, né, playground, áreas de churrasqueira. Realmente um lugar incrível para você e sua família morar. Solicite hoje mesmo uma simulação de negócio ou vá pessoalmente no Colarovic Consultoria, na Avenida Interventor Manoal Ribas 818. É o Condomínio Clube Terra de Santa Cruz, que veio para revolucionar o setor imobiliário da nossa cidade. Fantástico, né? É bom a gente anunciar coisa boa, né? Adoro. Vamos acompanhar também as oportunidades de cursos e também concursos. O Conselho Regional de Nutricionistas tem oportunidade para médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 4.918. Inscrições até o dia 29 de março. Informações e a 10.com.br. A Prefeitura de Formosa do Oeste tem oportunidade para fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 10.967. Inscrições até o dia 18 de março. Informações, exatospr.com.br. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de Londrina tem oportunidade para médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 3.755. Inscrições até o dia 4 de abril. Informações, londrina.br.gov.br. E daqui a pouco nós vamos ver casos de violência contra a mulher. Chegou em Rolândia o condomínio clube mais esperado do ano. O residencial Terra de Santa Cruz. Apartamentos a partir de R$ 117 mil, com a maior área de lazer da região. Com piscina, quadra de esportes, churrasqueiras e muito mais. Possibilidade de financiar sem entrada. Está esperando o quê? Venha fazer sua simulação e garantir o seu apartamento. Mais uma obra da LBX. O carinho, o cuidado que eu fui tratado, que eu fui cuidado na Oralcinha. Sinceramente, sem marcas, tá? Foi fora de sério. Eu me sinto muito bem, alegre, muito contente. Todo mundo me tratou com muito carinho, com muito respeito. Que é um lugar maravilhoso. É uma família que nós encontramos aqui. Estou muito feliz. Desejamos muitos sorrisos pra você. Oralcinha Implantes. Sorrir transforma o mundo. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, loca a pele, dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, loca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, loca a pele. Pronto, já estamos de volta com o nosso Fatos e Notícias. Lembrando que você pode passar o seu recado pelo nosso WhatsApp, pela nossa página do Facebook. Sempre fique à vontade para ligar, participar também ao vivo aqui do nosso programa. Vamos lá, alguns recados. Olha, antes de passar alguns recados, eu queria ver... Tiago, você conseguiu baixar aquelas fotos que eu passei hoje de manhã pra você da casa? Então, vamos falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito sério, que vem acontecendo aqui na nossa cidade. Não só lá no distrito de São Martinho, mas aqui em Rolândia também. A mensagem que a pessoa me passou, ela não quis se identificar. A gente já sabe muito bem por quê, por causa das represárias, enfim. Mas ela diz o seguinte, olha só o descaso e abandono desta propriedade. A dona só pensa em aluguel. Nunca morou na casa. Alegando que aqui só mora bandidos e que aqui somos todos, mais aqui somos todos trabalhadores. E nossas casas todas bem cuidadas. Mas olha a situação da casa dela, que tem muito mato e muito lixo. Se ela não limpar, nós os vizinhos vamos fazer um mutirão e limpar o imóvel. Pois a sujeira está atraindo muitos bichos. Ela colocou inclusive o nome da proprietária, a gente não vai citar o nome. O endereço é Rua Angelina Favoreto, deve ser, Favoreto Porto, número 173. Na Rua Angelina Favoreto Porto, 173. E ele diz o seguinte, ela ganhou a casa do governo, mas nunca fez uso. Nunca fez uso do imóvel. Não tem bem feitorias na casa e aluga por 300 a 350 reais. É um absurdo. E não só existe várias outras também fechadas, alugadas, abandonadas e foram até vendidas. E muitas pessoas pagam aluguel até o que não podem. É uma situação realmente muito triste que acontece no nosso município. Nós sabemos de inúmeras famílias que não têm condições sequer de pagar o aluguel. Acaba tendo que pagar 300, 400 reais de aluguel para morar numa casinha minúscula e sem cuidado nenhum. Sendo que a nossa assistência social poderia muito bem arregaçar as mangas e ver tudo isso. Nós temos inúmeras casas no distrito de São Martinho, como essa que vocês estão vendo. Que fica na Rua Angelina Favoreto Porto, 173. Nós temos outras aqui também na nossa cidade, nos bairros, no Perazolo, no Franceschini, no Irlandino. Nós temos várias casas que foram dadas pelo governo, mas as prestações estão em dia. Então, o que acontece? A Caixa Econômica só vistoria e só vai atrás se a prestação estiver atrasada. Como as prestações normalmente estão em dia, a Caixa Econômica não vai muito atrás e acaba virando nessa situação. Mas a assistência social do município poderia abrir os olhos para essa realidade. Podia ir atrás, arregaçar de verdade as mangas. Nós temos inúmeras, mas inúmeras famílias pobres, muito pobres do nosso município, que poderiam estar utilizando essas casinhas. Nem que fosse provisoriamente, nem que fosse com determinação judicial, através da nossa promotoria, através da justiça, da Vale da Família. Mas é claro, precisaria da ação social ir atrás, verificar, solicitar ao judiciário. Não é o judiciário que vai até as casas, mas a ação social deveria estar fazendo isso na cidade de Rolândia. Bom, o que esperar de uma cidade que não é capaz nem de roçar o próprio mato? Esperar de que vá atrás de uma casa abandonada dessa para dar para uma família que precisa? Será que o senhor prefeito está bastante preocupado com as famílias carentes da nossa cidade? Triste realidade, né? Deixa eu passar alguns secadinhos aqui. Bom, se estiver preocupado mesmo com a cidade, vai atrás, né? Vamos ver. Vai vir o resultado, se realmente der resultado isso aí. Deixa eu passar os secadinhos aqui que chegam pelo nosso WhatsApp. Olha, tem um recadinho da Rosana aqui. Vamos ouvir o que ela tem para dizer já. Vamos lá. Eu queria ver se alguém tem para doar carrinho de bebê ou qualquer coisa de bebê para mim, porque eu estou de cinco meses já e eu não tenho nada ainda. Aí, se alguém tiver para doar, qualquer coisa, desde carrinho, roupinha, qualquer coisa mesmo, eu vou ficar muito agradecida. Eu não sei o sexo do bebê ainda, então, tipo assim, o que a pessoa me doar vai ser bem-vindo. Com certeza. Aí, desde já, eu agradeço e Deus abençoe muito vocês. Amém. A nós. Portanto, está aí, né? O telefone da Rosana é o 99601-1016. 99601-1016. Enxovalzinho de bebê, qualquer coisa e também o carrinho de bebê, tá? Quem puder ajudar, é só entrar em contato com a Rosana. Olá, Flávia. Sou a Dayana. Roubaram minha bicicleta esta madrugada de dentro do quintal aqui na Vila Oliveira. É uma CC de cor vermelha. Está com uma cadeirinha de carregar criança de cor azul. Se alguém tiver qualquer informação, por favor, entre em contato. O telefone é 99685-2208. 99685-2208. Ô, Dayana, fica esperta aí e, de vez em quando, passa lá pela delegacia de polícia civil. Porque, muitas vezes, a polícia militar prende bicicletas e leva para o pátio da delegacia. E muitas bicicletas ficam lá jogadas, porque o dono não vai buscar. Então, se você teve a sua bicicleta roubada, furtada, enfim, de vez em quando, dá uma passadinha pela delegacia de polícia civil e verifique se não foi apreendida e levada para lá, tá? Mas fica aí o alerta também. Vamos lá, deixa eu passar outro recado aqui. Olá, Flávia. Tem duas cachorras lindas da raça Quita, abandonadas perto da fábrica de ração da Grangeiro. Segundo informações, elas foram abandonadas na BR há alguns dias. No domingo passado, fui até elas e levei ração. Elas são realmente lindas e super dóceis. Olha só que crueldade, né? Pararam lá na BR, despejaram as duas cachorras, que parecem ser mãe e filha, parece ser a Quita mesmo, né? É daquela raça Quita, uma raça cara, inclusive, né? Despejaram elas ali na BR e para a própria sorte. Se a gente tiver alguém que queira acolher, pelo fato delas serem de porte grande, elas poderiam ser como cão de guarda de alguma empresa também, né? Então, se a gente tiver algum empresário que queira adotá-las, né? Alguém que queira adotá-las, de preferência juntas, né? Porque se foram abandonadas juntas, provavelmente são mãe e filha mesmo. O telefone lá, para quem tiver mais informação, tá? É o 99614-2690. 99614-2690. Esse telefone é o telefone da pessoa que encontrou elas ali na próximo à Grangeiro. Mas elas estão lá, tá? Ela não tem como acolher, porque ela já tem quatro animais de porte grande no quintal. O João Batista Cogorne, ele é morador do Vila Brasil da cidade de Arapongas e está ligadinho aqui no nosso programa. João Batista, um abraço grande, obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência, continue ligadinho aí na gente. Deixa eu passar mais recados aqui. Olha lá no Depósito Rolândia, você vai encontrar várias opções no setor de acabamentos, entre pisos, revestimentos, louças e metais. O Depósito Rolândia trabalha com produtos de alta qualidade de várias marcas e modelos, e que cabem de verdade no seu bolso. Além de uma grande variedade de modelos à pronta entrega, você pode também encomendar o produto que melhor se encaixa na sua preferência. Aproveite também a promoção de toda a linha de ferramentas da gama. São furadeiras, parafusadeiras, serras e muito mais. Tudo com 20% de desconto à vista ou em 10 vezes no seu cartão de crédito. Vá, corra e aproveite. Se preferir, você pode pedir também o seu orçamento pelo telefone. 3255-2000 é o Depósito Rolândia sempre construindo com você. Casos de violência contra a mulher têm aumentado a cada ano. Aqui no nosso programa a gente lê muitas notas. A maior parte delas é de violência contra a mulher. Agredida durante quatro horas seguidas por Vinícius Batista Serra, o caso da Elaine Campos chamou a atenção de todo o Brasil. Elaine e Vinícius trocavam mensagens há oito meses. A agressão aconteceu no primeiro encontro. Vinícius alegou que teve um surto e por isso agrediu Elaine. Ele foi detido em flagrante por tentativa de feminicídio. Os casos de tentativa de feminicídio e violência contra a mulher aumentam a cada ano. Violência sempre existiu, violência contra a mulher. Mas atualmente as mulheres estão criando mais coragem, estão tendo um apoio maior também para essa vítima que sofre violência doméstica. A mídia também tem divulgado muitos casos de situações como essa. E isso acaba encorajando aquela mulher que está sofrendo aquela violência. Ela passa a perceber que não é algo normal. O que ela está sentindo e sofrendo dentro de casa não é algo normal ali para ela e para os filhos dela. Então por isso que ela está denunciando, ela está procurando a polícia militar, ela está procurando a delegacia da mulher e indo atrás dos direitos dela. No caso da Elaine, mesmo gritando por ajuda, ela não foi socorrida. Para tenente, vizinhos e pessoas próximas devem estar atentas. Ligar para a polícia militar, via 190, informar que em tal endereço, ele não precisa nem se identificar, mas informar que em tal endereço está ocorrendo agressões, que uma pessoa está pedindo por socorro, informar certinho e dar todas as características possíveis do local ali onde isso está acontecendo, informar a polícia militar. Sobre a violência doméstica, a tenente conta que muitas dessas mulheres, por medo, pensando nos filhos e na dependência financeira, acabam aceitando a situação e permanecendo como agressor. A violência doméstica é algo muito complexo. Então assim, a pessoa, ela convive ali às vezes com o marido, o agressor, ele é o pai dos filhos, ele é o provedor ali, no sentido de que às vezes ele é o único da família que trabalha e que traz todo o alimento para casa. Às vezes as crianças gostam muito do pai também e muitas vezes a mulher acaba permitindo situações como essa. A tenente reforça que um relacionamento abusivo contribui para esses casos de violência. Muito ciúme, controle, manipulação também são considerados violência psicológica. Se tem alguma pessoa que está passando por ameaças, isso já é uma violência doméstica. Se tem um companheiro que é muito ciumento, isso também é violência doméstica, que a proíbe de sair de casa, que a proíbe de usar certos tipos de roupa, que fica ali olhando toda hora o celular dela. Isso é um tipo de violência doméstica, não é só agressão. Então, esse homem, esse companheiro que proíbe a esposa, a namorada de fazer as coisas, isso daí também é um tipo de violência doméstica e ela tem que procurar os direitos dela, ela tem que fazer um boletim de ocorrência, ela tem que se livrar desse relacionamento tóxico. O Tenente, você, como acabou de falar aí, como mulher, como policial, que conselho você gostaria de deixar para essas mulheres que, como você disse, estão nesses relacionamentos tóxicos? Porque muitas vezes a mulher espera agressão acontecer para buscar ajuda. O que você gostaria de deixar de mensagem para essas mulheres? Que elas sejam fortes, que elas busquem ajuda. Hoje, tem a Secretaria da Mulher, tem a Delegacia da Mulher, então elas podem buscar ajuda, fazer um boletim de ocorrência. Existem as medidas protetivas também, que impedem que esse homem chegue perto dessa mulher, dos familiares dela, dos filhos. Isso tudo para evitar casos mais graves, como vem acontecendo, como as agressões físicas e até a morte da mulher. Então, a mulher, ela tem que ser corajosa, ela tem que se livrar desse homem, porque um homem que faz esses tipos de coisa, não a ama de verdade. Verdade. Não é homem de verdade. Mas a gente sabe o quanto é difícil para algumas mulheres se livrarem desses homens, né? Eles normalmente têm uma lábia muito boa, e as mulheres acabam sendo vítimas e também prisioneiras da parte principalmente financeira, né? Acabam se sentindo prisioneiras. Mas é preciso dar um basta, é preciso pedir socorro de alguma forma e se livrar desse cerco, né? Dessa violência que acontece aí, que a gente sabe que acontece em muitas famílias, infelizmente. Olha, ontem, cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na PR-445 em Tamarana. A colisão envolveu um veículo Ford K, da Secretaria Municipal de Saúde de Arapuã, e também um veículo Celta de Londrina. A Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros e também o SAMU foram acionados para atender o acidente. Um helicóptero também prestou apoio à ocorrência. De acordo com informações da polícia, a suspeita de que a colisão tenha sido provocada durante uma ultrapassagem. Mas é claro que mais perícias serão feitas aí no local e mais análises até chegar a como teria acontecido aí este gravíssimo acidente. Tá aí imagens, né? E vamos conferir as oportunidades de emprego da cidade e região. Em Rolândia, oportunidades para analista contábil, auxiliar de linha de produção, copeira, cozinheira, eletricista, engenheiro de produção e instalador de alarme, cerca elétrica e portão eletrônico. Em Cambé, oportunidades para auxiliar de compras, auxiliar de costura, vendedor pracista, auxiliar de compras. E em Apucarana, oportunidades para zeladora, mecânico, cozinheiro industrial e costureira. E na tarde de ontem, cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na PR-445 em Londrina. O condutor de um dos veículos foi encaminhado de helicóptero para o hospital da cidade. De acordo com informações da polícia, rodoviária estadual, os veículos bateram de frente e estavam em alta velocidade. As outras três vítimas também foram socorridas e levadas ao hospital da região. Desta ocorrência, nós não temos fotos de Itamarana? Não, já me pediram hoje de manhã, eu também não tinha imagens deste acidente. Vamos conferir como está o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 31,50, a soja industrial R$ 67,85, café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 362,31, boi em pé R$ 147,77, arroba, frango de corte a R$ 2,95 o quilo e o suíno em pé tipo carne a R$ 3,70 o quilo. Nós vamos ver daqui a pouco a reforma da Previdência Social. A sua família merece o melhor. Venha conhecer o Residencial Belmonte, o primeiro bairro planejado de Rolândia. Totalmente liberado para construir com lotes residenciais de 300 a 320 metros quadrados. Estrutura de lazer completa, com pista de caminhada, campo de futebol, academia ao ar livre, playground e quadra poliesportiva. Conta ainda com complexo comercial para facilitar o seu dia a dia. É sem dúvida o investimento seguro para a sua família. Residencial Belmonte, a arte de morar bem. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Essa aí é a Laura e esse ano ela resolveu empreender. Virou confeiteira. Olha, é cada bolinho que ela faz. Mas tem uma receita especial que fui eu que ensinei. É que eu sou gerente da Laura. Daí expliquei para ela como nossa máquina de cartões oferece mais agilidade para o seu negócio. E mostrei todas as nossas soluções para empreendedores. Experimente um parceiro que faz a diferença. Se crede, gente que coopera cresce. E olha, o motociclista sofreu uma fratura exposta na perna e ferimento no braço no Jardim Edi, em Londrina. Everson Mendes Martins, de 22 anos, seguia pela rua Nilo Peçanha, quando foi atingido por um veículo. O motorista, Vander Santurino, tentava fazer uma conversão quando não viu o motociclista seguindo na mesma direção e acabou batendo. A moto ficou completamente destruída. A vítima foi socorrida por uma equipe do SEAT e encaminhada ao hospital. Vamos lá, vamos ver como fica a nossa previsão do tempo. Hoje amanheceu já chovendo aqui na nossa cidade. A nossa máxima chega nos 31 graus. Podemos ter ainda pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta sexta-feira, mínima de 18, máxima de 29. Também com pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, mínima de 18, máxima de 28 graus. Também com pancadas de chuva no fim da tarde e no início da noite. E olha só, vamos lá, imagens ao vivo do centro da nossa cidade. Cidade linda, iluminada, com o sol azul. Olha que tom de azul lindo, né? Nosso céu hoje está especial. Começando ali com um tom de azul mais escuro. Gindo lá para o azul mais claro, com poucas nuvens. Nuvens branquinhas não estão carregadas. Isso é sinal de que nós não teremos chuva aí nas próximas horas, né? Existe uma previsãozinha de chuva para o meio da tarde agora, né? Para lá pelas 3, 4 horas da tarde. Mas vai ser a quantidade muito pouquinho de chuva. A previsão de hoje de chuva é de 2 milímetros apenas. Bem pouquinho. Nesta sexta-feira, 14 milímetros. Amanhã, portanto, chove um pouquinho mais. E no sábado, 3 milímetros, tá? Então, não devemos ter grande quantidade de chuva, não. Bem verão mesmo, né? Bem gostoso. Chove, faz sol. Chove, faz sol. E o mato só que vem. Mas vem com força mesmo, né? E ainda sem roçagem. Hum, tá bonito por aí. Pois é. Os burros estão pastando, né? Nós somos nós, né? Esses burros só pode. Vamos lá. Deixa eu ver aqui os recadinhos que chegam aqui para a gente. Daqui a pouquinho eu trago recadinhos aqui da nossa página também, né? Do nosso Face e também da coisa. Daqui a pouquinho a gente traz, portanto... Opa! Olha lá. ...ficaram feridas em um acidente... Vamos baixar aqui. Aqui. Deixa eu já passar então os recadinhos aqui, olha. A Cleo Moreira dizendo o seguinte. Sofri violência doméstica por um ex-companheiro por seis anos. Cleo do céu. A Cleo que é a nossa escritora holandense. Cleo do céu. Que coisa, hein, menina? Por seis anos ela sofreu violências, violência doméstica pelo ex-companheiro. O que me prendia não era a dependência financeira, mas sim as ameaças contra a minha família. Fugi dele carregando uma bebê de oito meses e uma gravidez de quatro semanas do meu segundo filho. Há 25 anos, respirei sem ele estar me sufocando. Parabéns, Cleo. Parabéns pela sua atitude, não só por você, mas pelos seus filhos também. Porque se ele fazia agressões a você, mais cedo ou mais tarde iria agredir aos seus filhos também. Parabéns pela sua coragem. Parabéns, viu? Pelo seu coração de ouro. O Diego Silva, dizendo aí boa tarde, Flávio. Boa tarde pra você também, Diego. Tô com saudade. Não passa mais aqui pra ver os amigos, né? Tá todo ocupado lá. É isso mesmo. Tem que trabalhar bastante, né, Diego? Ele diz o seguinte, estamos acompanhando o seu programa. Avisa a todos que nesta quinta-feira, ou melhor, que na quinta que vem, às nove até a meia-noite e meia, tem mais um grande evento do Rei do Lanche. Vai ser o X-Salada com hambúrguer de picanha, 90 gramas, por apenas 5 reais. Tô dentro dessa, viu? Olha só a grande promoção do Diego Silva, lá do Rei do Lanche. Gente, na próxima quinta-feira, tá? Na próxima quinta-feira, mais um grande evento lá do Rei do Lanche. Vai ser o X-Salada com hambúrguer de picanha, de 90 gramas, por apenas 5 reais. Olha, eu e minha família inteira, viu? E o horário de atendimento vai ser das 9 da manhã até a meia-noite e meia. Todo mundo vai poder matar a vontade mesmo de comer hambúrguer, certeza. Obrigada, viu, Diego? Adorei a novidade. A Denair Amaral dizendo boa tarde, Flávia. Boa tarde pra você também, Denair. O Jurandir dizendo boa tarde, boa tarde pra você também. Um beijo. A Calau Moreira, a Natália, a Romancine também, dizendo boa tarde, boa tarde pra você também. A Luzia Campos, o Rafael, tanta gente assistindo a gente. O Eduardo, o Martim, a Janaína. Boa tarde pra vocês também, tá? Tudo de bom. Beijo no coração de cada um de vocês. E vamos ver e analisar o nosso mercado agropecuário. Não, já foi o agropecuário. Falei agora há pouco. Deixa eu trazer a nossa próxima matéria, né? Vamos ver aqui, vamos lá. Vamos conversar aqui. Gente, a reforma da Previdência. Todo mundo fica lá de orelha em pé, né? A gente não sabe bem ao certo ainda o que vai acontecer. Por isso, nós fomos conversar com a advogada, a doutora Milena, para saber um pouco mais sobre essa reforma e também sobre as consequências. Olá, Flávio. Olá a todos. E o projeto de reforma na Previdência foi divulgado nesse dia 20 de fevereiro. A gente sempre fala sobre o assunto aqui com a advogada Milena. E hoje nós voltamos aqui para abordar o assunto, para discutir sobre os principais pontos aí, né? Que foram apresentados pelo novo governo Bolsonaro. Milena, existe muita especulação, né? Eu sei que existem também muitas mudanças, né? Mas vamos falar dos primeiros pontos, né? Dos mais comentados. Fala para a gente a questão da pontuação, né? Na questão da Previdência, qual foi a mudança, como era e como vai ficar? Então, a questão da pontuação era o seguinte. Você somava o seu tempo de contribuição com a sua idade. A soma tinha que dar mulher 85 pontos e homem 95 pontos. Com a reforma, vai continuar esse sistema de pontuação, mas a cada ano que passa vai aumentando um ponto. Então, por exemplo, esse ano de 2019, mulher 86 e homem 96. 2020, mulher 87 e homem 97. Então, essa é a diferença, que vão aumentando os pontos para poder aposentar. Isso vai ter um prazo, um prazo limite para terminar essa pontuação ou não? Como que vai funcionar? Sim, vai chegar até 100 pontos, que vai ser em 2033 o prazo máximo. Aí, até 2033 chegou a 100 pontos, daí a pontuação fica 90 mulher e o homem 100 pontos. Milena, aproveitando, então, vamos falar agora sobre tempo de contribuição. Atualmente, o que é a lei prevê, a lei previdenciária e qual a proposta do governo em relação a essa mudança? Então, existe a aposentadoria por tempo de contribuição ainda, até aprovarem essa reforma e ela entrar em vigor. O que é 35 anos de tempo de contribuição? Independente da sua idade, você atingir 35 anos e um mínimo de 15 anos de carência, que provavelmente todo mundo tem, né? Você consegue aposentar. Então, por enquanto, ainda existe. Com a reforma, não vai existir mais essa aposentadoria por tempo de contribuição. Somente da idade. Milena, e por que o governo tomou essa decisão, né? Você, enquanto advogada, o que você achou dessa mudança? É válida? Então, o governo tomou essa decisão porque tinha muita gente se aposentando muito cedo. E, assim, o Brasil está se tornando cada vez mais um país velho, que tem menos jovens e mais gente idosa. Então, tinha que ter essa mudança, porque senão ia ter pouca gente contribuindo e muita gente aposentada. Então, realmente, o caixa não ia dar. E a questão da idade mínima vai prevalecer ou vai acontecer alguma mudança também? Não, vai uma pequena mudança. A idade mínima, agora, até agora, né? A mulher 60 anos e o homem 65 anos. Agora, depois da reforma, depois de entrar em vigor, a mulher 62 anos e o homem 65 anos. Mas sempre lembrando que tem aquela fase de transição. Porque tem muita gente que está me perguntando, mas eu estou para me aposentar. Daqui a dois anos eu me aposento. Aí tem algumas regrinhas de transição que beneficiam essas pessoas que estão prestes a se aposentar. Por exemplo, quando entrar em vigor, aquele que tiver 61 anos, aquela mulher que tiver 61 anos, ela vai conseguir se aposentar. Então, tem algumas mudanças que não vão prejudicar quem está prestes a se aposentar. Milene, além desses pontos que a gente apresentou, que são os principais, existem mais outros setores também que vão ser alcançados aí por essa reforma da Previdência? Vão, na verdade, quase todos. Todos os setores, tanto o rural quanto o servidor público. E uma grande diferença também vai ser no auxílio-doença. Porque o auxílio-doença, quando você recebe esse benefício, é 91% do seu salário. Agora vai mudar um pouco, vai para 60%. E a outra mudança também vai ser na aposentadoria por invalidez. Vai ficar um pouco mais rígido, que vai ter agora a perícia de dois em dois anos para saber se realmente está inválido. Mas lembrando que quem realmente vai se aposentar por invalidez, não vai perder seu direito. Ele vai continuar tendo esse direito de se aposentar, só que é uma perícia mais rígida para saber se realmente está inválido. E para quem está aí na transição, como você mencionou ao longo da matéria, o interessante é essa pessoa realmente procurar um advogado para saber de que forma ela vai ser atingida ou se não. Sim, vão ter muitas mudanças que a gente tem que estudar caso a caso, principalmente os que estão para se aposentar. Então o ideal mesmo é procurar o advogado e saber se vai mudar muita coisa no caso dele em questão. Vale a pena, vale a pena procurar um advogado sim, senão vocês vão ficar um pouquinho perdidos. Lembrando a população que é assim, né? Essa reforma ainda aguarda a aprovação do Congresso para começar a vigorar. Sim, muita gente está, nossa, já aconteceu a reforma? Não, não aconteceu. Ela vai passar pela Câmara ainda, vai ter a votação, vai votar para o presidente, após a aprovação tem um tempo, que eles chamam de vacaxos leges, que é o tempo para acostumar e depois entra em vigor. Então tem um tempinho ainda, não precisa se preocupar. Tá aí, portanto, né? Se você tiver ainda alguma dúvida, não hesite em ligar, passar uma mensagem aqui para a gente. Nós transformaremos a sua dúvida, é claro, em respostas com um dos profissionais lá do Colarovic Consultoria. E nós agradecemos a todos eles por estarem sempre tão bem dispostos em atender a nossa equipe e trazer as respostas aí para a nossa comunidade. Olha, eu recebi um vídeo que diz o seguinte, Olá, Flávia, a situação que a ciclovia, próximo ao Conjunto São Fernando, o mato está alto e tem pessoas se escondendo ali, está realmente um perigo. Nós, inclusive, já fizemos essa denúncia. Eu quero soltar esse vídeo aí com áudio e vídeo, Tiago. Coloca lá do comecinho, pode soltar com áudio e vídeo. Vamos lá. Boa tarde, Flávia. Eu estou mostrando esse pedaço da ciclovia, porque isso aqui está um perigo, sabe? Para as pessoas que fazem caminhada, os idosos, até os ciclistas mesmo. Fica uma turminha de gente, de molecada aqui. Molecada não, adultos, né? E fica tudo amoitada aqui, você sabe o que estão fazendo, né? Então está muito perigoso esse pedaço aqui. Tinha que ter uma providência para se limpar esse pedaço aqui, olha. É de uma ponta a outra, como se fosse para o São Fernando, ó. Esse aqui está um verdadeiro matagal, ó. Ó, esse pedaço. Tão para o lado de cima, para o lado de baixo. Aqui, ó, perto da linha de trem. Está muito terrível isso daqui. E qualquer hora vai acontecer uma desgraça, com Deus que me perdoe. Vai ter assalto aqui, depois vai ser tarde, né? Acontecer até estrupo mesmo, isso aqui pode acontecer, tá? Então é só isso que eu tenho que falar. Obrigada. E você sabe, gente, muitas mulheres, mas muitas mesmo, muitos homens e mulheres, se utilizam da ciclovia no período noturno, durante a madrugada, porque são as trocas de turnos das empresas, né? Tanto da JBS, como lá da Grangeiro. Então, como os horários, às vezes, são de noite, de madrugada, muitas pessoas precisam se utilizar desse trecho. E nem sempre as pessoas conseguem ir de bando, ir de dois, três pessoas. Mesmo assim, se tiver duas pessoas, ainda é perigoso. Então a gente pede, encarecidamente, que a Secretaria da Infraestrutura do nosso município possa olhar com mais carinho ao trabalhador rolandês, né? E dar melhores condições. Não só na ciclovia, que está completamente destruída, porque nesse trecho aí ainda, ainda tem ciclovia. Porque outro dia nós fizemos uma matéria com o João Ardigo, que nem ciclovia não tem mais, nem o asfalto já não tem, né? Fora o mato. Então, por toda a extensão da ciclovia, precisa ser feito esse recape asfáltico e precisa ser tomado providência com relação a esse matagal todo que existe, né? Existem algumas áreas ali, inclusive que tem árvores grandes e como as copas das árvores estão muito grandes, elas vão até o chão. E daí, favorecendo com que pessoas possam se esconder, né? E cometer aí abusos, assaltos, roubos. E a ciclovia ali perto da onde era a antiga estação ferroviária também é alvo de reclamação. Então, por toda a extensão da ciclovia, existe um problema sério, gravíssimo, no asfalto e também no matagal existente por todos os lados. Nós já cansamos de fazer matéria lá, gente, é impressionante. Eu acho que nos últimos 20 anos não foi nem se preocupado com o trabalhador em Rolândia. Mas também, né? Olha só a situação política que nós estamos vivendo. Você acha que tem alguém preocupado com o trabalhador aqui em Rolândia? É complicado a situação que nós estamos vivendo. Olha, nós temos que rezar bastante. Eu falei, inclusive, ontem aqui no nosso programa, que no próximo dia 19, dia 19 desse mês, é dia de São José. São José é o padroeiro da Igreja Matriz, São José, e padroeiro da nossa cidade. Eu pedi para que todos os rolandenses pudessem se converter em oração nesse dia e antecipadamente também. A partir do dia 10, vários grupos estarão fazendo correntes de oração. Se você gosta de orar, de rezar, não importa a sua religião. O que importa é a gente poder ter uma cidade melhor, para que a gente possa tirar essa nuvem negra que existe aqui, que as pessoas de mal sejam banidas, que elas possam ser extirpadas aqui da nossa cidade e parem de fazer o mal. Porque o grande prejudicado é a nossa sociedade mais carente, aquela que precisa de um remédio, que precisa de um médico, de um posto de saúde. Teve a inauguração do posto de saúde de São Fernando. A autoridade da nossa cidade sequer fizeram a inauguração. Por quê? Se até a árvore digital, sem funcionar, fizeram a inauguração, imagina de um posto de saúde, né? Era o palco perfeito para políticos se aparecer. Mas decidiram ninguém fazer nada. Fizeram a inauguração do posto quieto e pianinho. Ninguém apareceu para tirar fotinha. Por quê será? Gente, vamos rezar pela nossa cidade? Dia 19 de março é o dia do Padroeiro de Rolândia. Participe você também da novena. Nós teremos novena a partir do dia 10 na Igreja Matriz São José. Todos os dias às 7h30 da noite. Se você preferir formar um grupo aí da sua rua, do seu bairro, dos seus vizinhos, dos seus amigos, grupo da escola, enfim, né? Forma aí um grupo, faça a sua oração. Então, peça pela nossa cidade. Até rezando está difícil. Imagina se sem rezar, né? Então, vamos todos nos apegar mesmo. Emanar muita luz para a nossa cidade. Para que dias melhores venham, né? E que as coisas possam acontecer melhor aqui na nossa cidade. Deixa eu passar aí outros recadinhos que chegam aqui. Ah, deixa eu passar uma notícia primeiro. Olha, um adolescente foi apreendido com eletrônicos e drogas. Na cidade de Piabiru, de acordo com a polícia, o adolescente tem apenas 14 anos e ele estaria arremessando produtos para dentro da cadeia pública da cidade. Uma denúncia indicou que o rapaz estava em um dos prédios dos fundos da delegacia planejando jogar a mercadoria para dentro da carceragem. No local, os policiais abordaram o adolescente e aprenderam maconha, cocaína, chips de celular, sete celulares, quatro carregadores, fones de ouvido, além de bebidas alcoólicas. Os agentes e o adolescente, para os agentes, o adolescente disse que receberia 450 reais para arremessar os produtos. O adolescente foi detido, apresentado à delegacia de polícia civil e a gente sabe que logo, posteriormente, foi liberado. E por isso que eles utilizam os menores de idade para cometer os pequenos delitos, né? Porque sabem que logo serão colocados em liberdade. É uma lástima para a nossa sociedade, né? Olha, a dona Clemência do Jardim Santiago está ligadinha também no nosso programa. Dona Clemência, um beijo grande no seu coração. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, tá? Aliás, gente, olha, não tenho nem como agradecer a tanto carinho que a gente recebe. Quando a gente sai às ruas, vai no supermercado, vai na padaria, vai em algum lugar, vai até mesmo na igreja, a gente vê as pessoas sorrindo para a gente, né? Conversando, vindo falar alguma coisa. A gente agradece profundamente a cada um, a cada carinho recebido. Porque é isso que nos traz a força necessária para vencer todas as dificuldades, todos os dias, né? Nosso eterno muito obrigado a todos vocês, tá? Olha, um grande abraço também para a Aparecida Martins, que está nos acompanhando. A Dina Célia, também nos acompanhando. O Marcos Fornazieri. Marquinhos, um abraço para você. Sucesso, muito trabalho aí para você, viu? Tudo de bom. E olha, uma última notícia, agora é uma hora e dezenove minutos. Ontem, um rapaz de dezenove anos foi assassinado com quatro tiros. Sendo três deles na cabeça e um no pescoço. Isso aconteceu no bairro Monte Carlin, Telemaco, Borba. De acordo com informações da polícia, a vítima foi identificada como Paulo Santos. Ele estava na frente da própria residência, quando foi rendido por outro rapaz. O SEAT chegou a ser acionado, mas ele morreu no local. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a polícia agora está investigando mais este crime. Olha, gente, nós conversamos com a polícia recentemente e eles nos disseram o seguinte, que 99% dos casos está relacionado com drogas. Seja roubo, seja furtos, qualquer situação acaba estando relacionado também com o mundo das drogas. Que lástima, né? Olha, eu quero passar as super ofertas do supermercado Locatelli, onde você faz economia de verdade. Só quem tem mais de 30 anos de credibilidade pode oferecer o que é de melhor pelo menor preço. Lá no Locatelli você encontra todos os produtos que está procurando. É, não fica com aquela coisa assim, ai, não achei tal coisa, vou ter que ir em tal lugar, vou ter que ir em tal lugar. Não, lá você acha tudo o que você procura por um preço sempre pequenininho. Olha, eu acho o colatado Todd 400 gramas a R$4,39. Também tem o arroz águia, tipo 1, 5 quilos, R$9,95. Tem o atum pescador no óleo, 170 gramas ralado a R$4,29. Tem o presunto perdigão a cada 100 gramas, R$1,59. Tem também o café 3 corações, leve 500 gramas e pague apenas R$475,00. R$7,98. Gente, esse café é uma delícia, eu comprei já dele, é uma delícia mesmo, vale a pena você experimentar, tá? Olha, e claro, tem as carnes, né? Tem alcatra, bisteca, minga, tudo em promoção, verdade. Tem filé de tilápia, tem leite condensado, macarrão, mistura para bolo, tem salsicha, torradinha, farinha. Tem muita coisa, é uma lista, uma lista enorme. Olha, a promoção é válida até o dia 11 ou enquanto durarem os estoques. Então, corra e faça muita economia, você também. Paz, luz no seu caminho, sempre muito amor no seu coração. A gente volta às 19 horas no nosso Diário 27. Até lá. A gente volta às 19 horas no nosso Diário 27. A gente volta às 19 horas no nosso Diário 27. A gente volta às 19 horas no nosso Diário 27. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Além de ouvir as rádios Cultura FM e Cultura Brasil Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito Acesse a loja do Google Play ou Apple Store Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo e faça o download Cultura Digital, agora você pode levar cultura com você para onde quiser Ter cultura pega bem Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com